Rogério Senna igual de goleiro, experiente, falei ontem aqui, Rogério Senna igual de goleiro com casca, eu acho, eu acho que Diego Alves se tiver apto volta para o gol, será o goleiro titular, viu Pascoal? É, nos últimos jogos o Diego ficou no banco de reservas, né, então ele já deixou, a resposta dele foi o Diego volta, ponto, né, pelo menos ele que deixou claro aí na entrevista, nessa primeira manifestação, depois Pedro e Gabigol podem jogar juntos dependendo do jogo, dependendo da situação, eu acho que é uma avaliação dele, quanto ao aproveitamento do Hugo para bater falta, que o Hugo está batendo falta, é questão de treinamento, como disse o Rogério, A manifestação do Rogério é muito boa, né, a última pergunta é que contou com a intervenção do Marcos Braz, né, para se evitar alguma polêmica envolvendo o São Paulo, o Esporte e o Flamengo, né, então por conta da Taça das Bolinhas, né, porque o Flamengo foi campeão, ou foi o Esporte, o São Paulo aqui é dono da Taça das Bolinhas, a ação no STF, então isso aí é uma grande polêmica, e o Rogério Senna iria até, se dispôr a responder, mas o Marcos Braz se antecipou e disse a Taça das Bolinhas do Flamengo, mas não tá, é aquele negócio, é a ação da justiça. Quanto às outras manifestações dele, ele vai ficar no centro de treinamento do Flamengo aí, essas semanas, é bom lembrar que as duas próximas quartas-feiras, o Flamengo tem jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil, e no dia 24, o Flamengo vai jogar pela Libertadores da América, nas oitavas de final, contra o Racing, então ele vai ter jogo de meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, porque o outro jogo contra o Racing é primeiro de dezembro, então ele tem aí um mês praticamente lotado, agenda lotada, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, e ele vai ter que acompanhar tudo isso, e acho que esse será o período que ele vai ficar aí pra ajustar o time do Flamengo, né? Ele falou, não dá pra tomar tantos gols quanto o Flamengo tá tomando, e não é só um setor, claro que não, todos têm que acompanhar a movimentação da bola, todos têm que acompanhar a saída do adversário, marcação alta, força, e o Jorge Jesus foi citado de novo, e ele disse, o que foi bom do Jorge Jesus, temos que aproveitar. Então, tá vendo como é que é? Já começa esse negócio de Jorge Jesus, e acho que ele agiu muito bem, e ele se saiu muito bem nessa entrevista coletiva, a primeira entrevista dele no Flamengo. Gostou da entrevista, Pipo? Gostei, o Rogério é um cara muito verticulado, né? Simples objetivo, em relação à postura que ele espera adotar no Flamengo, um time que vai jogar um pouco mais pra frente, preocupado com o equilíbrio, preocupado com a experiência. O que nas entrelinhas deu pra pegar, Benjamin, é o seguinte, ele vai voltar com o time que deu certo no período recente, entenda-se a escalação do Jorge Jesus, e vai deixar aberta uma briga, na minha visão, naquela posição em que o Willian Arão e o Thiago Maia disputam. Do meio pra frente, pra mim, o time vai voltar a ser o time do Jorge Jesus. Pode ter também uma possibilidade, né, do Gabigol entrar nessa equipe, aí o time jogar com apenas um jogador nesse setor de volante, pode ser o Gerson, pra jogar Gabigol, Bruno Henrique, colocar todo mundo. Não perder, obviamente, o bom momento do Pedro. Então, ele vai mexer o menos possível na equipe, que pra mim, deu muito certo pra nesse curto espaço de tempo que ele tem pra trabalhar com o Flamengo, ganhar a confiança dos jogadores, devolver a esses atletas mais experientes no elenco do Flamengo a liderança que talvez eles tinham perdido com o Domènech Torren, e que isso, pra mim, teve um peso significativo nessa demissão e no insucesso dele nesses últimos 98, 99 dias, vai quase 100 dias de comando de Flamengo. E, claro, com isso, poder desenvolver o trabalho dele da forma mais segura possível. Eu tô, Flávio, sou imperador, eu tô com o Pipo nessa. Eu acho que o Rogério vai fazer umas mudanças, sim. Tô com o Pipo nessa aí. Eu acho que o Diego Alves vai ser o goleiro titular, que o Rogério gosta de goleiro experiente. Eu acho que se tiver que escolher entre um ou outro hoje, talvez eu ache que ele vai de Gabigol, mas se ele falou que joga Gabigol e Pedro juntos, aí tudo bem. Mas eu acho que tem umas mudanças, eu tô com o Pipo nessa aí, Flávio. Liga o áudio, Lindo. Liga o áudio, Lindo. Tá passando um helicóptero aqui. Se é o Pascoal. Daqui a pouco ele chega aí, Pascoal. Daqui a pouco ele chega aí, daqui a pouco ele chega aí. O Benjá, com relação ao Hugo, eu acho que fazer a troca nesse momento é menos difícil do que seria se o Flamengo não viesse de resultados ruins. Embora o Hugo não possa ser considerado culpado pelas goleadas que o Flamengo sofreu, né? Nas últimas partidas. Mas fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Ele é jovem. O Diego realmente é bastante experiente. Enfim, é uma troca que eu acho que tá mais ou menos empatado. Eles são dois bons goleiros. E talvez o Rogério se ampare nessa coisa da experiência, de ter um pouco mais de segurança num goleiro que já é mais veterano e que, enfim, pode resolver bem ali o problema que, na verdade, não é um problema, né? O Flamengo não tem um problema de goleiro. É mais fácil agora tirar o Hugo se precisar. Com relação ao time, eu gostei muito do... Eu acho que o Rogério foi muito firme nas respostas dele. Foi muito objetivo. Muito seguro. E demonstrou aí com alguma picardia, né? Esse apreço dele pelo futebol ofensivo. Eu sou goleiro. Fui goleiro. Eu não quero a bola perto de mim. Eu sei como é que é ter a bola perto de mim. E é um pouco da característica desse Flamengo que a gente viu no ano passado, principalmente. Com tantos jogadores bons do meio pra frente e uma defesa que precisa ser só ajustada. Uma defesa que foi reforçada esse ano. Eu insisto nisso. Acho que as contratações que o Flamengo fez foram reforços, né? Pra essa temporada. Então, o único problema que o Rogério vai ter é a falta de tempo. Por isso que o Pascoal falou. São muitas competições, muitos jogos. E nessa situação, nessa condição de falta de tempo, eu, se fosse ele, faria o que eu acho que ele vai fazer. Meio que reproduzir aquele time do que foi o time titular do Jorge Jesus, que todo mundo tinha mais ou menos de cor na cabeça, e se garantir aí nas primeiras partidas com bons resultados. E depois, com o tempo, ele vai fazer as alterações que ele bem entender. Pedro e Gabriel na frente. Acho que no momento agora que a gente tem o Bruno Henrique numa fase que não é muito boa, talvez seja o caso de jogar com esses dois. O Gabriel está voltando agora. Ele tem muitas alternativas. Veja, sabendo usar esse elenco, eu acho que a chance de dar certo é muito boa.